Esse aqui é o Umbernic RG Cube, nós já fizemos vários testes desse aparelho aqui no canal, já testamos 30 jogos Playstation 2, 30 jogos de 3DS e hoje vamos testar jogos de Gamecube no RG Cube. Olha só, até rimou. Eu me chamo Otávio e aqui no canal sempre trago reviews, unboxings, testes de aparelhos como esses portáteis ou outros produtos relacionados a games e retrogames. E hoje então vamos mais um teste aqui no RG Cube. Cara, eu estou muito viciado nesse aparelhinho, tanto pela potência dele de rodar diversos emuladores, quanto pela portabilidade. Olha o tamanho disso aqui, eu consigo levar no meu bolso e eu estou jogando Playstation 2 aonde eu estiver, por exemplo. E para você que não assistiu os outros vídeos de testes do RG Cube, eu vou deixar uma playlist no card aqui em cima e também vou deixar os links aqui embaixo para você adquirir o seu. Vão estar aqui na descrição e no comentário fixado os links tanto da loja oficial, da própria Umbernic, quanto de uma loja de confiança no AliExpress. Lembrando que eu sempre recomendo que você compre lá da loja oficial, da própria Umbernic, porque atualmente está sendo o melhor lugar para pegar em questão dos impostos. A Umbernic declara um valor abaixo, então ali você vai pagar em torno de 20% do valor do produto, vai dar uns cento e poucos reais, mas é muito melhor do que no AliExpress, pelo menos por enquanto. Dá um saco essas taxas aí, a gente não tem escapatória, então a gente tem que buscar o melhor lugar para ficar mais em conta no nosso bolso. Enfim, as informações estão aqui embaixo. Outra coisa também dos testes é que dia 13 e 4 vão acontecer a Retrocon lá em São Paulo e eu vou estar lá. Quero saber de vocês quem que vai ir lá e quem que quer que eu traga um vídeo sobre, porque como eu vou estar lá, já estou com passagem, ingresso comprado, estou pensando em fazer umas imagens lá, gravar alguma coisa para mostrar um pouco do que teve lá na feira de Retro Games. Deixe aí nos comentários que inclusive é algo que me ajuda bastante, né? Comente aí algo ao longo do vídeo, nem que seja um oi, isso ajuda muito a entregar mais vídeo e ir para as outras pessoas. Também é claro, se inscreve e deixa um like, isso também me ajuda muito. Enfim, pessoal, dados, recados, bora testar aqui 30 jogos de GameCube no RG Cube. Bom, pessoal, estamos aqui no menu. Esses emuladores aqui, eles já vêm instalados, a Umbernic já manda eles junto, né? O Dolphin, esse aqui, ele também serve para emular o iGameCube, mas eu vou utilizar o Dolphin MMJR2, que na minha experiência se saiu melhor. E eu quero mostrar algumas configurações básicas que eu fiz aqui, tá? Então, nessa engrenagenzinha, a gente entra nas configurações. O que eu mexi foi aqui em gráficos. Eu desci até aqui Aspect Ratio, que aqui basicamente é a proporção da tela. Eu coloquei para ficar em 4x3, tá? Porque assim, eu acho que fica mais bonito. Aí vai de cada um, né? Porque por padrão ele vai vir e vai ficar esticado. E como a tela do RG Cube é quadrada, eu não gostei muito de deixar os jogos esticados. Você pode mexer de jogo por jogo, né? Se você segurar aqui no jogo e vir em Custom Game Settings, tudo que você mexer aqui vai ser exclusivamente para esse jogo, beleza? Mas enfim, a única coisa que eu coloquei ali é que por padrão, todos os games aqui vão rodar na resolução duas vezes, tá? Isso eu vou deixar um padrão assim, mas eu sei que tem jogos que você consegue colocar até em 3x, enfim, aumentar ainda mais a resolução. Mas bora lá começar os testes. Eu estou com o jogo pausado aqui, galera, só para vocês entenderem que aqui, apertando no botão de menu, a gente consegue vir em Quick Settings. Opa, cliquei errado. Aqui, ó. E aqui você consegue mudar a resolução, né? Eu vou deixar aqui em duas vezes mesmo para todos os jogos, mas só para vocês entenderem. E aqui tem as opções de Load, Save, né? Enfim, vamos lá. Eu vou dar um Load aqui de novo para começar o jogo. Vamos começar com o Fifinha de leve e vamos ver o que sai aqui, né? Só para testar, vocês já estão ligados? Olha só. Ah, claro. Aqui está invertido os controles, né? Porque os jogos de Nintendo, no A você passa como se fosse o X, né? Mas enfim. Vamos lá, vamos ver aqui se consigo tocar para o cara. Ai, ai, ai. Vocês estão ligados, né? Jogo de futebol é daquele jeito comigo. Não, e reparem. Esse FIFA aqui é da Copa, né? Olha o deck troca o jogador. E ele é da Copa 2006. Está rolando um Brasil-Alemanha aqui, né? Se bobear, você já sabe o que acontece. Estou aqui com o jogo do Avatar e eu até estava pensando na questão dos controles, né? Que eu acho que tem como fazer a troca aqui dos botões. Por exemplo, assim, eu estou jogando aqui com o padrão de Nintendo, mas eu posso vir aqui, ó. E, claro, eu posso mudar no emulador também, mas se eu vier aqui nessa opção, eu consigo colocar para ficar de Xbox. Então vai inverter aqui, por exemplo, se eu for em Only Button, eu inverto os botões aqui, né? O B e o A para ficar no padrão Xbox. Mas, claro, aqui eu vou deixar normal e também você pode personalizar os controles como bem quiser nos emuladores mesmo, né? Vamos dar uma volta aqui no Avatar para ver como é que é esse jogo. Acredita que eu nunca vi Avatar, galera? Sei que é bem famoso, eu nunca assisti. Joguinho do Blood Rain, né? Da Vampira aqui. Não estou muito ligado na Lorde esse jogo aqui e tal. Eu já joguei esse comecinho aqui, se eu não me engano, você tem que... Eita, estou perdendo vida. Meu Deus, o que é isso? Tu viu o pulo que ela dá? Ah, ela consegue andar aqui por cima das paradas. Porque se eu não me engano, eu tenho que chegar nessa casa aqui. Não, não é nessa, não. É. Esse aqui, por exemplo, é o jogo do Bomberman. Eu já testei ele no RG556, que é o mesmo hardware do RG Cube. E eu sei que lá eu consigo rodar esse game aqui na resolução de três vezes, né? Então aqui, no caso, ele está duas vezes, mas eu... Ah, não consigo soltar mais uma bomba. Mas eu poderia aumentar ainda mais. Vou colocar bem no meio aqui, de onde o balãozinho está fazendo a volta. Agora não vai até fugir. Aí, ó. Explodiu. Joguinho do Burnout. Essa aqui é a primeira missão. Na verdade, é um tutorial, né? E é o Burnout 2. Eu sei que o 3 é o mais famoso, inclusive, foi o que eu mais joguei no Play 2. Mas agora vamos testar essa versãozinha aqui. E olha só, está bem bonitinho, bem legal. Estão ligados o Burnout, né? Jogo de destruição de carro e loucuragem. Crashzinho Nitro Kart. Que esse aqui é o... Vamos dizer assim, meio que a continuação daquele Crash clássico de corrida do PlayStation 1, né? Esse aqui é muito legal também. Mas na época dele eu não conhecia as pistas nem nada. Só que eu fui conhecer no remake do Crash de corrida que fizeram para o Play 4. Inclusive, poxa, dos meus jogos preferidos da vida. O antigo do Play 1 e o remake, né? Que está tão bom quanto... Na verdade, está melhor ainda, né? Jogo do Tarzan. Esse aqui é como se fosse o Tarzan 2, vamos dizer assim, né? A continuação ali. Porque eu sei que tem o primeiro jogo, que era do Play 1. Inclusive, muito massa. Zerei várias vezes quando eu era criança. Que o Tarzan começa pequenininho e cresce, né? Fica grande ao longo do jogo. Conforme no filme, inclusive, né? Mas... Esse aqui seria a continuação, né? A gente já começa com o Tarzan grande. E também mais um jogo que está rodando suavão aqui. Bem tranquilo. Galera, esses Dragon Ball Budokai, eles são muito nostálgicos para mim. Mais do que os Budokai Tenkaichi, estão ligados? Porque esse aqui é batalha 2D, sabe? É tipo, um do lado do outro, assim. Não é aquela... Aquele modo de batalha mais aberto. Que sai voando pelo cenário e tudo mais. Eu joguei muito Budokai 3. Esse aqui é o 2. Também joguei bastante. E, cara, muito nostálgico. Mais um jogo de futebol. O FIFA Street. Que, cara, esse aqui eu era viciadaço no Play 2. Agora eu não lembro mais de nada como é que faz os driblezinhos e tal. Porque esse aqui é basicamente um jogo de sair driblando todo mundo, né? E é 3 contra 3. Aliás, é 4 contra 4, se contar o goleiro, né? E, ó, aqui, ó. Tomei um drible. Já nem tenho ideia como é que faz esses driblezinhos. Mas também está rodando bem tranquilo aqui para quem quiser se divertir aí. Ó, meu Deus, que caneta que eu tomei, né? É isso aí, né? Seguimos, seguimos. Esse game aqui de quadribol do Harry Potter também joguei bastante. Você tem as batalhas das casas ali do Harry Potter, né? Grifinória, Sonserina, Corvinaldo e tudo mais. Só que também tem uma Copa do Mundo aqui de quadribol, né? Depois que você termina a parte da batalha de Hogwarts... Ih, aqui me entregou a bola. Então tá, né? Toma. Depois que você termina a parte de Hogwarts, você abre a parte do campeonato mundial. E, cara, é muito massa esse jogo aqui. Ele é viciante. É bem simples, mas é muito viciante. Mano, por isso que eu digo, esses portáteis aqui, eles trazem uma magia da nostalgia que vocês não estão ligados. Eu tô muito feliz de estar jogando só a intro desse jogo, porque eu joguei muito quando eu era pequeno, né? O Hitman 2. Foi o jogo que me colocou no mundo do Hitman, né? Que me fez me apaixonar por essa série aqui, que é muito massa. O primeiro que eu joguei, eu fiz essas fases de tudo que é jeito. Essa parte aqui é tipo o hub, onde você guarda as armas e tal. Aqui eu não abri, né? Porque tá no começo do jogo. Mas depois que você abre aqui, você vai guardando todas as armas que você consegue pegar na fase aqui dentro desse galpão. Cara, sensacional. Com certeza eu vou dar uma jogadinha a mais depois pra revisitar os velhos tempos. Pô, eu testar um joguinho do Lego aqui no canal é mais certo do que a morte, né? Eu tô sempre testando esses jogos aqui. Porque, cara, eu preciso espalhar a palavra do Lego. Parece jogo de criança. É jogo de criança. Mas isso aqui diverte qualquer pessoa. É muito da hora. Eu não entrei numa fase aqui, né? Pra entrar na fase tem que vir nessas portinhas. Mas só nessa partezinha aqui que você escolhe as fases já dá pra se divertir bastante. Ó, meu companheiro aqui. Explodi ele. Deixa eu ver como é que troca pra ele. Ó, ele me ataca de volta, desgraçado. Luigi's Mansion. Esse aqui que vocês estão ligados, né? Capturar Fantasma. Jogo muito divertido. Esse foi o único que eu cheguei a jogar um pouco, né? Porque eu sei que tem três Luigi's Mansion. Se eu não me engano, esses dias até saiu um remake, acho que é, né? De um remaster. De um deles. Acho que foi o do dois. Tá aqui, rodando de boa. 32 FPS. Inclusive, falei em FPS. É bom deixar explicado aqui que a grande maioria dos jogos do GameCube eles vão rodar a 30 FPS, tá, galera? Eles não sobem mais do que isso. Esse aqui é uma exceção, tá? 50, né? Mas, assim, a grande maioria é 30. Então, não vem falar aí, porque eu sei que tem uns chatices que falam Nossa, tá 30 FPS, sei lá o quê. Sendo que o jogo tá rodando 100% aqui, né? Só porque vem ali o número e querem falar. Mas, enfim, né? Só pra dar essa explicação. Esse aqui, o Mario Kart clássico, Double Dash, ele tá rodando a 50 FPS. No caso, tá até um pouquinho a mais ali, ó. 105% de desempenho, como vocês podem ver ali nos números rosa. Aqui eu tô no Mario Party. Só que eu coloquei aqui um modo solo, que é um contra um. Na verdade, devia ter colocado um modo clássico, né? Que é quatro pessoas no tabuleiro aqui. Mas, enfim, só pra gente dar uma testada mesmo, né? Tá aqui um Mario contra Luigi. E esse aqui é divertido pra jogar em galera, né, pessoal? Contra máquina também é legal, mas não adianta. Mario Party foi feito pra jogar com amigos. Tá aí um jogo bizarro do Mega Man. Que ele é bem diferente daqueles jogos que a gente tá acostumado, né? Esse aqui, ele é um RPG. Isso mesmo, um RPG. Quer ver? Eu vou andar um pouquinho aqui. Nossa, tá muito escura a tela aqui. Mas vamos ver se eu vou entrar numa batalha. Ó, vai entrar numa batalha, vocês vão ver que é tipo um Final Fantasy, né? Um RPG de turno. Olha só que doido. No RG556, eu tinha me pedido pra testar o Metal Gear. Eu acabei deixando na mão. Mas tá aqui, galera. Se eu rodou aqui no RG Cube, vai rodar naquele lá também. Eu não sei por que que tá piscando aqui. Talvez seja um problema da emulação, alguma coisa, né? Que tá piscando o radar. Mas o jogo tá rodando de boa, né? Tirando isso. Inclusive, vou partir pro louco aqui. O jeito que não se deve jogar. Metal Gear aqui, ó. Vamos ver se eu consigo dar um soco no cara. Já que a gente tá testando, né? Isso aqui é mais zoeira mesmo. Vamos brincar aqui um pouco. Agora se liguem no Metroid Prime. Olha só. Já começa o game aqui no meio do espaço. Numa estação espacial. Não sei o que que é isso. Vamos ver como é que eu faço aqui pra abrir o portão. Tá? Tem que acertar esses quatro trequinhos vermelhos. Aí. Rodando tranquilo também. Baita jogo. Esse aqui é um dos melhores jogos do GameCube, né, galera? Me corrija se eu tô errado. Mas esse aí, Metroid Prime 2 também. Sensacionais. Outro jogo que eu sempre testo aqui, quando eu posso, é algum jogo da franquia do Mortal Kombat, né? Nadia. Tu tem que espalhar a palavra do MK. Meu jogo de luta preferido. Minha franquia de luta preferida, né? Esse aqui é o Deception. Eu jogava mais no Playstation 2, né? Joguei muito. Mas, cara, MK pra mim não tem erro. Pode me passar qualquer um Mortal Kombat que eu vou ficar horas e horas jogando. E também temos um Narutinho aqui, né? Um Naruto clássico. Os personagens ainda criança, né? Não é o Shippuden. Tô com o Sasuke aqui. Não sei muito bem o que eu tô fazendo aqui, ó. No fim, soltei um poder. Nem sei como. Porque eu manjava mesmo. Era dos Naruto Ultimate Ninja, né? Do Playstation 2. Mas esse aqui parece ser bem divertido também, a batalha. Esse aqui, se você não conhece esse jogo, meu amigo, de que planeta você veio? Need for Speed Underground 2. Cara, que nostalgia. Eu tô arrepiado aqui jogando esse game. Sério mesmo. Porque, cara, o quanto eu já passei, ó. Nossa, o que eu fiz aqui? Derrapei. Ah, claro, o freio é aqui atrás no gatilho. Nem me liguei. Mas, enfim, o quantas horas que eu passei jogando nessa cidade aqui, explorando, batendo racha. Cara, sensacional. Tá rodando de boa. Inclusive, essa versão de GameCube vai rodar até melhor que a versão do Play 2. Aqui no RG Cube. Fica a dica aí pra quem quiser jogar o Underground 2. Pokémon, esse aqui, ele vai lembrar bastante o Pokémon Colossium, né? Que é basicamente só batalhas. E aqui já é o comecinho, né, galera? Comecinho, a primeira batalha aqui do modo história. O Medagross contra o Salamence. E pra quem curte aí, tá aí o Gale of Darkness, né? O Pokémon Gale of Darkness. Rodando perfeitamente também. Esse aqui é o comecinho do Prince of Persia. Sands of Time. Também debuiei esses games aqui na época do Play 2. Ó, aqui eu tô me confundindo nos botões pra pular. É no ar. Não, não. Vai pra lá, homem. Que o Prince of Persia, você sabe, né? Foi meio que os primórdios do Assassin's Creed. Né? Porque o cara começou escalando parede e tudo mais. Depois do Assassin's Creed veio e meio que melhorou ainda mais a série, né? Ó, aqui tem que... Eu tenho que fazer aquele esquema lá de pular. Aqui, ó. E aqui pular pela parede. Claro. Como é que eu ia me esquecer disso, né? Olha aqui, ó. GameCube tem um dos jogos mais bonitos do Mario. Super Mario Sunshine. Essa fase inicial aqui, ó. No Caribe. Cara, que coisa mais massa. Essas aguinhas aqui bem claras. É que, na verdade, se a gente for parar pra pensar, me fale um jogo feio do Mario, né? Todos os jogos do Mario são bonitos e divertidos, né? Esse aqui não é diferente. Super Mario Sunshine. Mas ainda não dei tanta chance, assim, pra esse jogo, né? Não cheguei a zerar ele. Mas tá na minha lista de pendências. Eu já testei o Wind Waker no dia que eu fiz o unboxing do RG Cube. Esse jogo aqui, inclusive, vem com ele se você comprar o cartão SD ali junto, né? Que, entrando ali no site da Bernique, você vai ver que tem a compra de comprar sem o cartão e com o cartão. E ele já vem junto. E eu quis mostrar aqui de novo, porque, cara, olha esse jogo que coisa mais fofa que é. E além de fofa, é um baita jogo, né? Porque, poxa, é Zelda, né, cara? Zelda só tem game massa. E ainda falando em Zelda, mais um aqui, né? Pra gente conferir. Esse aqui é outra vibe, mas também é igualmente bom. E agora eu peguei aqui a Epona, né? A égua do Link. Dando uma banda com ela. Vamos ver aqui se vai ter algum filminho, alguma coisa. Na verdade, nem sei o que é pra fazer, né? Só tô testando menos que o início do game com vocês. E também rodando bem de boa. Jogo dos Simpsons tem aquele bem famoso de Playstation 2, o Hit & Run. Que também dá pra emular aqui perfeitamente aqui no RG Cube. Mas esse aqui, ele é tipo um Crazy Taxi de Simpsons, né? Tipo um Uber, vamos dizer assim. Você tem que buscar as pessoas e entregar elas em outros lugares. Tem vários carros. Tem toda a cidade pra explorar e tudo mais. Cara, é muito divertido esse jogo aí. Quem nunca jogou, dá uma olhadinha. Tem até uma versão pra Game Boy pra vocês terem uma ideia. Lembra que eu falei que tem como alterar os botões, né? Dos controles? É o que eu vou fazer agora pra jogar o Tony Hawk. Porque não tem como com os botões invertidos. Eu tô acostumado assim. Vamos ver se vai mudar, né? Se ele vai pular no X e tudo mais. Ó, agora tá invertido. Agora eu sei jogar. Porque antes tava com os botões... É, sei jogar, dá pra ver. Não, mas é que antes tava com os botões de Nintendo. E aí, cara, não tem como deslizar na parede apertando o quadrado. Pular no bolinho e tudo mais. Mesmo assim, tô enferrujado aqui, né? Mas dá pra ver já que o jogo tá tranquilo, suavão, rodando de boa. Esse jogo eu dei uma jogadinha no RG556 por recomendação no escrito. É muito massa, cara. No começo aqui é um gangster, né? Que a gente tá controlando, ou pelo menos parece. Mas na verdade isso aqui é um jogo de policial, né? Logo depois dessa fase aqui, introdutória. Tem todo o treinamento da polícia e tudo mais. E depois o jogo vai pra mundo aberto, cara. E ele roda de boa também, tranquilo. Tipo um GTA, tá ligado? E agora esse jogo que não apenas é dos X-Men, mas sim do filme dos X-Men. Aquele dos anos 2000. Que, cara, na época eu adorava. Hoje em dia tá meio datado, né? Eles usam essas roupas pretas de couro, bem estranho. Mas logo, logo, daqui a uns dias aí já tá saindo o novo filme, né? Que não é do Wolverine, é do Deadpool. Mas que o Wolverine vai tá lá, inclusive, tão ansioso. Se algum de vocês curte Marvel aí também, Deadpool, Wolverine. Comenta aí que esse aí, quando sair, eu vou direto pro cinema. Então tá aí, pessoal. Mais 30 jogos testados no RG Cube. Cara, Game Cube dá pra ver que roda pelo menos quase toda a biblioteca. Talvez tenha um ou outro jogo ali que tenha algum bugzinho de emulação, alguma coisinha assim. Mais potência ele tem pra rodar esses games aí. Tem como configurar ali, aumentar, diminuir a resolução e tudo mais. Vocês viram que nas configurações básicas que eu fiz, eu já consegui rodar vários jogos. Agora eu quero saber de você o que mais que você quer que é o teste aqui no RG Cube. Comenta aí que eu tô sempre trazendo esses testes na medida do possível. E pra você que quiser adquirir o seu, só lembrando aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vão estar os links tanto da Ambernic, da loja oficial do RG Cube, quanto também de uma loja de confiança lá no AliExpress. E mais uma vez, dia 13 e 4, retrocom, dá um salve aí quem estiver por lá, de repente a gente se esbarra, né? E agora vocês me dão licença porque eu vou jogar um pouquinho no RG Cube. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, nos vemos no próximo. Até mais! Tchau!